Música A Polícia Militar de Pernambuco recebeu nesta quarta-feira, 21 de dezembro, 137 novas viaturas para reforçar as rondas na região metropolitana e no interior do estado. 100 motocicletas e 37 caminhonetes equipadas foram entregues pelo secretário de Defesa Social, Ângelo de Oia, ao comandante da Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto de Albuquerque, em ato realizado na sede da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta, no bairro de São José, no Recife. Nós teremos as guarnições lançadas no BEP, a fim de cobrir o interior do estado e as motos serão distribuídas, tanto para as unidades de área, a exemplo desse primeiro batalhão, como nas cinco motos, a fim de que a gente possa cobrir toda a área do território pernambucano, a fim de que a gente possa prestar um serviço de qualidade. O BEP tem uma área de abrangência em todo o interior do estado, dividido no Agreste, Sertão e Zona da Mata. Vamos dividir de forma equitativa em cada região dessa aí. E o nosso batalhão trabalha com o conceito de mobilidade. Então esse equipamento novo, caminhonetes 4x4, vai nos ajudar muito nas nossas operações, principalmente nesses combates de investida criminosa contra estabelecimentos bancários que vem assolando o nosso interior. Nós recebemos 50 motocicletas em reposição à nossa frota, que já havia aproximadamente 3 anos na unidade. Essa reposição de motocicletas foi bastante importante, está sendo bastante importante para a nossa unidade, pois sabemos que a vida útil do veículo policial militar é muito menor do que um veículo comum. E em relação a isso, os nossos policiais terão mais segurança com equipamento novo. Não obstante, a ROCAM não vai mudar a sua forma de atuação. A ROCAM já vinha com um trabalho de excelência nas ruas, com uma grande mobilidade na região metropolitana, chegando mais rápido aos locais de delito e para fazer o seu patrulhamento. E a renovação da frota vai ser mais um condicionante de excelência no nosso trabalho. A ROCAM já vinha com um trabalho de excelência nas ruas, com uma grande mobilidade na região metropolitana, chegando mais rápido aos locais, com uma grande mobilidade na região metropolitana.